Bom dia pessoal Olha lá a galera enchendo Os galões de água ali Esse cachorrinho aqui, coitado Ele, a Jaque falou que Ele foi abandonado Coitado Ele foi abandonado por aquela casa ali E um dia ele A Jaque viu ele Ele querendo entrar ali na porta Sabe, com a patinha assim Pra dentro Tentando, querendo entrar E o pessoal ali ignorando ele Ela já tinha visto esse cachorro ali dentro, né? Já tinha visto o cachorro ali na Por um mês de ele Ali naquela casa E depois eles foram e abandonaram o cachorro Coitado Agora o cachorro ficava ali, ó Tem vezes que ele tenta ir ali pra Pra tentar entrar na casa Porque ele entende que é a casa dele, né? E a mulher vai e enxota o bicho É triste Agora o cachorrinho tá aí, ó Sem comida Aí quando a gente tem sobra, assim De pele de frango e tal A gente vai e alimenta o bicho, né? Deixa aqui pra ele Quando De vez em quando a gente vem aqui E deixa uma comidinha pra ele Dá muita dó As pessoas fazendo isso com o bicho Não é a primeira vez que aqui nas Filipinas A gente vê eles maltratando os bichos, os cachorros Lá na ilha de Bantanhã A gente viu um cachorro Numa gaiola, cara O cachorro tava na gaiola E... Muito pequena mesmo E agora a gente vê aí o cachorrinho sendo expulso da casa dele Não é legal, não? Mas é assim Então é isso aí Essa é a nossa A visão aí da rua E ali é a nossa Esse aqui é o lugar onde a gente compra a nossa água A gente compra com o vizinho Ele vende os galões ali de água E aqui é Nesse corredor é onde a gente mora, ó Lá no fundo é a nossa kitnet Então é isso Esse vídeo rapidinho pra Pra dar uma filmadinha aqui Pra mostrar a minha indignação aí Com a situação do cachorrinho Coitado Mas é a vida, né? Então é isso, galera Abração Então é isso, galera Então é isso, galera Obrigado.